Beleza pessoal, tudo beleza com vocês? Como eu tinha prometido no vídeo anterior, eu fiz um vídeo até na do ano anterior, agora eu vou estar mostrando aqui para dentro da Argentina, que é a cidade do Porto Iguaçu, que faz fronteira com o Brasil, com a Foz do Iguaçu, no Paraná, eu vou estar mostrando aqui, ali a Aduana, acabei de passar ali. É logo adiante minha cidadezinha, vamos viajando comigo aí, então, seguindo comigo aí. Aqui é, acabei de passar no ano. É bastante, o asfalto é muito bom. Aqui é a entrada da cidade, o começo da cidadezinha. O próximo ao verde. O pessoal vem muito para a azeitona, aquele alfajor, tomando. O pessoal vem muito para comprar aqui dentro, porque é mais barato. Tem uma feirinha ali na frente. Muito famosa. E a avenida principal da cidade. Tem aquela pavimentação que tinha, os poderes aqui. Bem, mistura a cada estrada. E aí, hoje? Essa é a entrada ali, a banda ali, isso é perigoroso, meu Deus, é de netidade, este é um fio pequeno ali, já não deixa passar já, é perigoroso, meu Deus, é perigoroso, o parque ali. Aqui é o centro da cidade deles, da cidadezinha aqui. Aqui é o Paraguai, a banda amizada é mais ou menos 15 quilômetros daqui, mais ou menos, tem que atravessar a Foz do Brasil inteira ali, de centro, Mauro, de Monte Baio, está chegando lá. Estou assistindo os vídeos mesmo do meu canal anterior, sabe? Fiz o vídeo aqui antes, não é só na ponte aqui da Argentina. Tchau. 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 Assim. Então, pessoal. Isso aí, né, vou mostrar na Argentina aqui. Essa é uma bebê. Bem, 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 bem. 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 Bem, 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 bem. O pessoal vem comprar a azeitona aqui. solutions. um monte de coisa nada mais doce de leite é muito bom então pessoal vou encerrando o vídeo por aqui muito obrigado se inscreva lá no meu canal daquela e tão gigante né indica meu canal para outra pessoa também outro amigo parente é bom escrever ativar o sininho é porque daí quando eu gravar outro vídeo é chega notificação então aparelho né o computador o celular o tablet é sempre é bom deixar ativar é bom deixar ativado sininho né que daí chega valeu pessoal tchau e aí e aí e aí